Esse espetáculo, o processo, a viagem para criar esse espetáculo é especial. Nunca antes passei por uma viagem dessa. Eu já fiz muitos intercâmbios internacionais com países diferentes, mas essa daqui brotou de uma pergunta. O que é o teatro, a dramaturgia contemporânea sueca? E aí eu tenho um bocado de anos, porque eu sou amiga da atriz Nicole Kordeli. Aí a gente trabalhou sobre stream bem juntas. Eu ajudei ela e me visitou na Suécia. Mas aí a gente escolheu um texto contemporâneo de alguma forma, mas um texto existencial, universal, fora da história, que era esse texto recém escrito, chamado Sekar, uma nevasca. A gente traduziu. No começo foi um texto que foi encomendado pelo Teatro Nacional Sueco para ser apresentado lá. E essa é a primeira vantagem fora do país. Uma equipe, uma equipe de atores, se juntou para fazer uma leitura, para testar o texto em abril. E isso foi muito legal, o público gostou. Então, essa mesma equipe de atores foi para a Suécia para fazer pesquisa e ensaios em junho. A gente visitou um bocado de lugares, porque a história é baseada na vida de uma rainha sueca que viveu 400 anos atrás. E a gente visitou os lugares onde ela morreu, onde ela abrigou da coroa. Porque a história é justamente isso. Como ela questiona o papel que ela herdou e como ela se liberta. E depois disso a gente se reuniu de novo em São Paulo em outubro. Cada um foi aprofundando o trabalho de interpretação de seu personagem durante essa época. Em outubro a gente levantou mesmo o espetáculo, a gente tinha o espetáculo, mas não pronto. E agora esses últimos tempos a gente está lixando, a gente está colocando também projeções, luz, trilha sonora por cima desse esqueleto que a gente já criou. Aí é muito interessante, porque é um trabalho muito colaborativo. A gente realmente quer juntar saberes, ideias, opiniões, visões de gente que tem formação diferente, porque da equipe técnica tem um bocado de gente da Suécia cenógrafa e o compositor sueco. E os atores são brasileiros e eu sou aqui com a minha história sueca-brasileira no meio do caminho. Aí a gente, quando a gente junta e vai pro mesmo rumo, às vezes acontece que o processo é muito gostoso. E esse processo foi muito gostoso e eu espero que isso também esteja visível no resultado. Sempre assim que o processo está inserido no resultado, no próprio espetáculo depois. A ideia é que o público entra no teatro e de alguma forma se transforma em cidadão desse mundo. A gente cria um país, um reino imaginário, de ficção e cada um está sentado lá assistindo os últimos tempos de um regente antes de partir. É um mundo frio e violento e tem muita comparação com o nosso mundo de hoje. Não é uma peça histórica, é uma peça existencial sobre a vida que a gente está levando, sobre as questões da vida da gente, sobre o direito de cada um se definir, de cada um de escolher o seu rumo na vida. O que é que você quer fazer? E como a gente às vezes se castiga, como às vezes a gente se oprime. E quando falo isso, parece que é uma coisa muito pesada, mas não é. É um espetáculo cheio de coreografias, de música e um visual, uma estética visual especial que está levando. A gente já quer muito convidar o público para vir assistir. Vai ser então um espetáculo diferente, porque vai contar um mundo diferente, mas todo mundo vai ter a possibilidade de se reconhecer também. É um espetáculo diferente, mas todo mundo vai ter a possibilidade de se reconhecer também. isso é o sino para a velocidade, simplesmente aqui. É tempo eterno e nenhum tempo Pode ser nos dias de hoje Pode ser um conto de fadas Ou no século passado Frigo e violento Um reino europeu Nos últimos tempos de um regente no poder Antes de partir Largo-se em rios congelados Pássaros que morrem de frio voando E caem no céu Violência, sujeira, fome Sangue, não humanos, frio É verdade, mas agora eu mudei de opinião Mudou? Mudei, não vou me casar também Não vou me casar com outra pessoa também Não vou me casar de jeito nenhum Quais é a sua promessa para a luta? O que é uma promessa para uma gainha? Promete-me um dedo para vocês? É verdade, mas agora eu mudei de opinião Mudou? Mudei Não vou me casar com outra pessoa também Não vou me casar de jeito nenhum Mas a sua promessa para a luta? Sim E a sua promessa para uma gainha? Dá uma pausa só Leu ou Igor?